Raul Gil tem que melhorar mais os preços e ficar mais eficiente nas entregas de peças. Acho que a Bajaj não vai deixar algumas marcas crescerem. Cara, quer que eu te fale uma parada? Eu tava comentando com o Tio Montanha esses dias. A faca e o queijo nunca teve tanto na mão de uma montadora igual tá na mão da Bajaj aqui no Brasil. Por quê? A Bajaj, ela tá com a sua política de preço. Uma política que ela até agora não mudou. É uma política que, ao meu ver, é uma política transparente, né? Que é uma política que ainda não mudou os preços. Teve ali um reajuste, mas cara, um ano depois de aumentar R$ 800,00, R$ 800,00 ou R$ 600,00, não lembro agora. Então, assim, teve um aumento, mas comparado a JTZ, que aumentou R$ 3.500,00. Comparado a Honda, que aumentou mais de R$ 2.000 e poucos na CB300. Sem contar a XRE antes de sair de linha, que aumentou três vezes num ano o preço. Então, é uma coisa assim que, se a gente parar pra pensar, a Bajaj, ela é, hoje, a empresa que tá sendo mais transparente aqui no Brasil. Tá? Tanto em pós-venda, eu sei que tem algumas pessoas que tão passando por algumas dores de cabeça no pós-venda. Isso é normal. Qualquer empresa, hoje, você vai passar por isso. Só que, em alguns casos, a Bajaj tá trocando até a moto, meu amigo. Então, foi o caso do nosso amigo aí, né, o canal do Motoka, que trocaram a Dominar 400 dele, que tava dando muito problema. E quando que a Honda ou a Yamaha ia fazer uma coisa dessa? Não iriam fazer uma coisa dessa. Então, o pós-venda aqui da Bajaj no Brasil tá fantástico, tá fenomenal. E a entrega, a única coisa que a galera fica um pouco, assim, impaciente é na questão de entrega, mas também é totalmente compreensível. Porque, pensa bem, é uma marca que não tem uma operação, uma fábrica, né, não tem uma linha pra ela. Ela depende de uma terceirizada pra montar, que é o caso da Dafra. E a Dafra, mesmo mobilizando linhas de montagem pra atender a cadeia de suprimentos da marca, não é o suficiente. A gente pode ver que tem filas, que tem pessoas insatisfeitas, tem gente que até sai da fila que não gosta de ficar na fila. E é totalmente compreensível, porque eu também acho, né, do caramba, você chegar lá e já ter a moto, você já sair com a moto de lá. Isso é bacana demais. Mas, hoje em dia, não é o que tá acontecendo com frequência. É muito difícil você chegar na loja hoje e ter a pronta entrega, né. Inclusive, tem algumas lojas da Honda que estão tendo a pronta entrega, eu tô ficando até meio assustado. Porque, geralmente, era uma coisa muito difícil de você ver lojas da Honda com pronta entrega. Mas a Bajaj, ultimamente, cara, ela tá dotando uma conduta que ela tá ficando muito bem com seus clientes e muito bem com quem tá querendo comprar. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Pra nós, que somos consumidores, é melhor ainda. Então, é o que eu falo pra vocês. A Bajaj aqui no Brasil, hoje, pra mim, é a marca que tá sendo mais transparente no momento, tá. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar e tá tudo bem, entendeu. Ninguém, nem todo mundo vai compactuar com a mesma linha de pensamento. Mas a gente tem que ter um pouco de coerência e respeitar a opinião da outra pessoa também, né. Então, não é porque eu tô falando isso pra vocês que é a verdade absoluta. Eu tô dando a minha opinião. Então, o que eu vejo, através de vários relatos que chegam até mim, é a galera eufórica pra caramba, querendo comprar pra ontem uma loja, uma loja não, uma moto da Bajaj, mas em muitos lugares ainda não tem. Então, quando abrir essa loja nesses lugares, vocês podem ter certeza que a galera que tá nessa região, que a loja vai ser aberta, vai comprar a moto da Bajaj. Não tem jeito, tá. Eu mesmo, a loja mais próxima de mim é em Campinas. E mesmo assim, em Campinas, se eu tiver a oportunidade, né, se eu tiver o Chulis pra comprar uma Dominar 400, por que não? Na verdade, é uma buta de uma moto, é muito tecnológica, muito forte e na faixa de preço, meu amigo, pelo amor de Deus, não tem moto melhor, né. Então, eu acho que a Bajaj é a marca que mais tá sendo transparente aqui no Brasil hoje. Não tem como. Boa noite, fiz o teste ride da Dominar 400 no final de semana, que moto braba. Cara, tá vendo? Tá vendo? É isso que eu tô falando. A galera que anda na moto, eles gostam. E muitos acabam comprando de imediato. Essa é a diferença. Vocês estão vendo? Vocês conseguem enxergar como que tá o sentimento do mercado brasileiro em relação à compra de motos hoje? Tá muito promissor. E a galera que tem grana, que quer empresário, que quer investir, vê na Bajaj uma oportunidade. Então, a oportunidade não tá só pra nós, e sim pros empresários que têm bala na bajaj. Não tem agulha pra investir, né, meu amigo? Então, cara, é muito bom. Eu tô gostando demais de ver o mercado brasileiro. E o céu é o limite. Essas coisas vão melhorar muito mais, hein. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Mano, boa noite. Você sabe quando vai chegar a Bajaj aqui em Recife? João, João José dos Santos, é o seguinte, meu amigo, a previsão é que abra mais uma loja no Nordeste até o final do ano. Então, eu não sei aonde vai ser agora. Porque até então não temos dados nenhum. Então, a gente tem que ficar de olho aí pra ver o que vai sair nas notícias. A gente não tem nem ideia, meu amigo. Desculpa aí não poder te sanar a dúvida, tá? Desculpa aí não poder te sanar a dúvida. Desculpa aí não poder te sanar.